É só a 19 e 20 de junho que a direção da Universidade de Toronto vai ter uma audiência no Tribunal Superior de Justiça de Ontário para tentar acabar com o acampamento universitário que apoia a Palestina. As chamadas a tribunal acontecem após o início previsto das cerimónias de finalistas. Na página oficial da internet, a instituição de ensino afirma que as cerimónias decorrem de 3 a 21 de junho. Num comunicado, a UFT afirmou que as cerimónias se vão realizar como previsto. Afirma-se que mais de 13 mil estudantes graduados recebam os seus diplomas durante as cerimónias. Avança a instituição. Num documento do tribunal, o juiz do Tribunal Superior de Ontário, Marcos Conan, afirmou que o tribunal está ciente de que a universidade gostaria que a audiência fosse realizada mais cedo. Compreende que as datas das audiências não se coadunam com o interesse da universidade em ter a questão resolvida antes do fim das cerimónias de graduação. No entanto, na minha opinião, essa é a data mais próxima em que a audiência pode ser realizada, a fim de dar aos inquiridos uma oportunidade justa de responder ao pedido, escreve o juiz. A Universidade de Toronto quer acabar com o acampamento que foi montado a 2 de maio e pede aos tribunais que autorizem a ação da polícia para retirar os manifestantes que recusem ordens para sair. A Universidade de Toronto quer acabar com o acampamento que foi montado ao pedido, Música Música